Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no meu canal. Esse canal é o canal novo, é aquele que pode levar strike. O canal, o meu principal, não pode levar strike. Tive que criar esse outro canal, né? Bom, justamente por esses assuntos que eu vou comunicar aqui nesse canal. É um canal mais underground, ele é um canal com ideias um pouco mais difíceis de serem aceitas pela comunidade. Então o canal ele é todo estilizado, ele é diferente, muito legal. Curta, compartilha, coloca aí e eu vou colocar a vinheta aqui também. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre compartilhado. Bom, lá no meu canal principal, eu falei sobre o NIST, NIST Password. Falei sobre o Password, falei de um site, falei que você não deve testar sua senha aqui, jamais, mas que as pessoas testam. Tanto que as pessoas testam então aqui, as senhas delas, aqui. Isso já é o vazamento? Eles falam que, ah não, isso não é o vazamento porque nós damos as senhas todas criptografadas. Vocês não precisam se preocupar. Ah, vamos lá, amigo. Então, beleza. Está aqui, baixei esse arquivo, descompactei, 27 gigas. E aí eu mostro nesse vídeo como que você testa a sua senha. Só que eu tenho arquivos aqui com bilhões de senhas. Eu tenho algo em torno de 3.6 bilhões de senhas aqui. Só que muitas dessas senhas são obtidas aí em canais mais undergrounds que o meu, os canais mais obscuros que o meu, na Darknet. Então, é o seguinte, vou explicar para vocês. Só que eu fico olhando aqueles arquivos e não são tão legais. Eu vejo que falta. Olha, você pegar grandes arquivos assim, é a mesma coisa que falar Brutal Force. Ah não, mas ele não está gerando ali, imputando caracteres. Quem te disse? Parte desses arquivos são gerados assim. O cara pega lá uma máquina que gera, não, está aqui, toma um bilhão de senhas. Aí você vai lá, pega, acha que tem um bilhão de senhas? Você tem um bilhão de linhas com caracteres lá. A senha, a lista de senha, para ser uma word list, ela tem que ser trabalhada. Tem duas formas de você trabalhar uma word list. Eu vou mostrar hoje a primeira forma. E depois, em vídeos futuros, eu vou mostrar a segunda forma. A segunda forma é imbatível. Tudo bem? Tanto que eu vou ter que fazer via máquina. Eu, ser humano, não vou ter capacidade de fazer raspagens tão pesadas contra alvos. Vamos lá. Aqui então eu tenho, eu tenho aqui esse site. Baixei aqui, baixei aqui então esse arquivo criptografado. O que eu fiz? Vamos lá até o meu diretório. Então, eu fiz um programa em Python, que cruza todas as minhas senhas, todos os meus arquivos gigantescos de senha, com aquele arquivo de 27G. Peraí, eu pego senha por senha que eu tenho, criptografo ela e testo naquele arquivo para ver qual é a posição. Sério. Isso está rodando há dias, a minha sorte, que eu tenho um modelo descentralizado de processamento. Então, eu consigo ranquear. Já consegui ranquear em poucos dias 768 mil senhas. Já ranqueadas. É uma lista muito melhor do que a fonte original, que está completamente fora de ordem. Agora eu tenho uma ordem. É a ordem real do universo? Não. É a ordem das pessoas que não possuem conhecimento e testaram a senha aqui. Isso é falta de conhecimento, tá? É natural que isso não vá refletir com a realidade do mundo. Mas, pelo menos, é algo melhor do que aquelas senhas geradas lá por máquinas, randomicamente, da forma mais maluca do mundo. Tudo bem? Então, eu tenho aqui a extração aqui. Ó, por exemplo, olha que pesado, hein? Esse arquivo tem 30 MB. Aí eu já aproveitei e transformei em um JSON. Então, olha só. Aqui eu tenho esse password aqui. Exclamação, arroba, joguinho da velha, coisa que o professor não tem, que é o cifrão, porcentagem e ali o chapéuzinho do vovô. Essa senha, 9000, foi testada 9.930 vezes aqui no site. Opa, página errada. Aqui, página certa. Aquilo foi testado 9.930 vezes aqui. Isso tem um valor. Isso é alguma coisa. Isso é uma informação que eu posso utilizar. É a verdade do universo? É a verdade sobre o meu alvo? Não. Porque verdade do universo não vai ter. A melhor forma de fazer uma lista de senha é você fazer uma lista de senha para o teu alvo específico. Aí o negócio fica fino. Por exemplo, a senha 1. Quantas vezes a senha 1. Olha, está tão pesado. Está tão pesado que o cursor não está aguentando. Eu já vou dar esse arquivo para vocês. No final do vídeo, eu vou te dar o link. Você vai gostar. Então, a senha 1 foi testada. Está pesado para o meu mouse. 216 mil vezes. E o que eu gostei, que uma coisa ficou muito interessante. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ficou na frente de Password e ficou na frente de 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4 ficou na frente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que mostra coerência com o que nós, que conhecemos esse mundo mais underground, sabemos sobre senha. E bateu. E bateu. Não foi forçação. E isso é interessante. Tudo bem? Então, essa é a metodologia. É natural que o processamento continua. É um processamento que assista esse vídeo sobre como você vê senha aqui, NIST. Vai estar na descrição. E também vai estar na descrição esse projeto Borg que eu tenho. E aqui embaixo eu vou colocar para vocês este arquivo já processado em formato JSON. Agora que vocês sabem a estrutura, o número de tentativas e a senha. Vou colocar esse link também na descrição que vocês vão ver a extração do dia 16 do 6 de 2021. Esse arquivo. Então, a zero horas. Foi produzido a zero horas. Tudo bem? Você terá acesso, então, a este arquivo. E naturalmente, sempre fique atento ao canal. Sempre fique vendo as novidades do canal. Dos dois canais. O mais underground. E aquele meu clássico. Que eu vou estar sempre falando. Olha, subiu um novo arquivo. Ó. Quando chegar em, por exemplo, um bilhão. Eu vou subir novamente. Eu estou em setecentos e tantos mil. Daqui a pouco eu chego a um bilhão fácil. E aí eu subo lá o arquivo. Curta, compartilhe. Sempre esteja atento aos meus vários canais. Porque eu estou tendo que fazer isso. Eu já tomei um strike. Lá no meu canal principal. Curta, compartilhe. Até mais. E muito obrigado. Tchau.